Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Dom Licínio Rangel nasceu em Campos, Ponta Grossa dos Fidalgos, em 5 de janeiro de 1936. De origem humilde e simples, sendo seu pai labrador, como ele também o foi. Fez seus estudos primários e secundários em Campos, onde trabalhava também no comércio local no setor de farmácia. Foi congregado mariano da Catedral do Santíssimo Salvador de Campos. Sentindo o chamado de Deus para o sacerdócio, ingressou aos 21 anos no Seminário Menor de Ocesano de Campos, Seminário de Maria Imaculada, localizado em Varisai, onde estudou de 1957 a 1960. Fez seus estudos filosóficos no Seminário Provincial de Diamantina, Minas Gerais, onde foi excelente aluno, tanto nos estudos quanto na disciplina. Foi ordenado sacerdote na Catedral de Ocesano de Campos, em 24 de setembro de 1967, por sua excelência reverendíssima, Dom Antônio de Castro Maia. A partir daí, desempenhou as mais diversas funções da diocese. Vigário Cooperador de São Fidelis e diretor do Ginácio Fidelense. Vigário de Morro do Coco. Vigário de São João da Barra. Diretor espiritual do Seminário Maior de Ocesano em Campos. Reitor dos Seminários Maior e Menor, cargo que exerceu até 1981. Foi, ademais, consultor de 1978 a 1981 e, como reitor do Seminário, membro do Conselho Presbiteral. Em 16 de março de 1981, recebeu de sua santidade o Papa João Paulo II, a pedido de sua excelência reverendíssima, Dom Antônio de Castro Maia, o título de Mão Senhor devido a seus méritos e selo apostólico em prol das almas. Exerceu outro sim por 10 anos, de 1981 a 1991, a função de capelão dos hospitais de campos, tornando-se conhecido pelo seu selo e dedicação para com todos os enfermos de todas as classes sociais. No dia 18 de janeiro de 2002, Dona Encino foi nomeado por sua santidade o Papa João Paulo II, Administrador Apostólico da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney. Dona Licínio Rangel foi também diretor do Centro de Estudos Maria Imaculada e da União Sacerdotal São João Batista Maria Vianney. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 M Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E os padres também morrem E os padres também morrem Todos nós Estamos diante da morte Claro que todos nós Temos medo de morrer Todos nós temos medo da morte Por causa dos nossos pecados Nós trememos Quando pensamos Nas contas severas Que temos que dar a Deus Mas por outro lado Nós nos consolamos Com a misericórdia de Deus Santo Cristinho Tinha sido um grande pecador Se consolado na hora da morte Dizendo O meu mérito É a vossa misericórdia O mérito é a misericórdia de Deus Essa frase eu disse para o Dom Cristinho Onde ontem A gente estava preparando Para morrer Dom Cristinho O santo quer dizer Como foi a sua vida E a nossa vida Estadora monstóico Dedicou a sua vida A salvação das almas A sua simplicidade A sua idade Sempre trabalhou Como padre Fui meu regente Do seminário Fui eleitor Do seminário Fui padre Fui eleitor Do seminário Professor Fui visitador Dos hospitais Os doentes Preparou muita gente Para morrer Quando eu estava no seminário Estudando comida na boca Com ele Falei assim Isso agora está aí Ele falou assim Eu já fiz muito isso Com o doente no hospital Tem muita comida na boca Agora dominando Essa nossa Condição Humana Quando o ensino Foi sagrado mesmo Aquela situação Anormal De emergência Que todos nós conhecemos Mas se ansiando Por uma regularização Ele tinha plena consciência Que o católico Não pode viver Assim separado Da igreja E graças a Deus Graças a Deus Graças ao empenho Do domicínio Nós Como recebemos Do Santo Padre O Papa A regularização Da nossa Administração apostólica Eu fui enviado Por domicínio A Roma Para aquelas conversações Demoraram um ano Mas sempre com Com o incentivo Com o apoio Ele Passar o tempo todo De ronda Telefone Falando com o domicínio Com o domicínio O que fazemos? Faça isso Continuamos Continue Doido Mas está de muita pressão De gente Contra que tem importância Vamos fazer Mas precisamos Regularizar Essa situação E às vezes Ficava lá Desesperado Sozinho Apertado E eu ligava para ele Dizendo Não, vamos Vamos resolver isso aí E graças ao apoio Que o Santo Padre Então Respondeu a nossa carta O Natal O ano passado Portanto Concedemos a administração apostólica E Dom Estil continuou Apesar da sua saúde Abalada De nove anos Dando todo o apoio E Dom Estil Pediu ao Santo Padre É isso Pediu Que se pudesse Algum outro lugar O bispo desejasse Se pudesse expandir Além fora do processo Digamos Pois bem Antes de ontem Antes de ontem Foi Segunda-feira Não Segunda-feira Ontem Segunda-feira Ontem À tarde Quando se morreu Às meia da noite À tarde Dei a resposta do Papa Dizendo Que nossa administração apostólica Pode se expandir também Em outras dioceses Do Brasil Do mundo Desde que Com a apelição Do ministro local Com a conversão Do ministro local Pode-se também Atender a fiéis De outras partes Do Brasil Que desejem também A santa missa tradicional Então Vamos se desenvolver Também Com essa última resposta Da santa séria É portanto A alegria para nós Vemos alguém Que cumpriu A sua missão Na igreja Que alegria Para nós Recebemos Hoje Um Vax Da santa séria Dando A Sagrada Congregação Padre Clemo Que é Os organismos Dos quais O Papa governa a igreja Mandou-me Essa carta Sua excelência Entendíssima Dona Fernanda Maria Esquifan Administração apostólica Pessoal São João Maria de Leio Então Sua excelência Entendíssima Chegou ao conhecimento Dessa congregação O falecimento De sua excelência Entendíssima Domicinho Angel Administratora apostólica Da administração apostólica Pessoal São João Maria de Leio de Campos Estando O Cateau Prefeito Cateau Castilão Está na Colômbia Estando Cateau Prefeito Ausente Há sete Dias Desejo manifestar Quem se assina É Dom Sábado Atenha Que é o arcebista Titular Emineciana Que é o secretário Da congregação Para o clero Desejo manifestar Em seu nome E no nome da congregação A nossa solidariedade E participação Neste momento De sofrimento Para a vossa excelência Para os sacerdotes Desta administração apostólica Pessoal A certeza de que A luz da fé Que nos vem do Senhor Crucificado E ressuscitado O caminho Que ocorreu Portão de Sínio Levou finalmente A plenitude da vida E é sem dúvida De conforto espiritual Nesse momento Com o orgulho De um santo pastoreio Estendo a vossa excelência A toda a administração Apostólica Os votos De santo natal Enquanto quem confia O devotismo Do Senhor Dom A serviço titular Emineciana Secretário Padre Fernando Guilherme Chefe Departamento Da congregação Para o governo Portanto A Santa Sé Mandando as condolências Para todos nós Mas Com alegria Confiando Na vida Eterna Vamos então Apesar sempre Pelo descanso eterno Desde que foi Nosso grande Benefitor Domicinho Com o seu sofrimento Eu falei Para ele Ontem No domingo No domingo Nós estávamos lá Com o seu sofrimento Ele nos ensina Com as conferências A todos Pela nossa Administração Apostólica Ele está oferecendo Seu sofrimento Por nós Para nossa Percedência Nós somos Fracos Eu sempre quero As orações Pela nossa Pequena Frágil E pobre Administração Apostólica Nós somos Pequeninhos Nós somos Frágeis Nós somos Fracos Nós somos Nosso Senhor Nós não somos Melhores do que Ninguém Nem podemos Achar Tais Esse Espírito Seminário Achar que nós Não somos Capitais Nós Não somos Nós Não somos Nós somos Blanes Roos Ba snacks Dovens Então Velhas Ele Que Sem Melhores do Senhor Até isso, nosso Senhor deixou que ele disse também, portanto, com seu sofrimento, ele participou. Vamos então pedir a Nossa Senhora a grande devoção de um ensino. Foi um momento que nós estávamos preparando para a morte, o hino, estava na aflição e começou a rezar, ele foge. Vinde o Santíssimo, vinde o meu socorro, vinde o Santíssimo, vinde o meu socorro. Ele veio falando, aí nós passamos, vinde o meu socorro, vinde o meu socorro. Nós recebemos a oração, bem predileta, que fez o seu lembre espontal. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, vinde, gloriosa e identifica. Então vamos com confiança, vamos levar para o ensino para sua última hora, aqui até, porque ele vai, certamente, nos servalizar muito por nós. Ele está alegre agora junto de Deus, a que nós esperamos. E nós vamos continuar com esse mesmo trabalho, nessa mesma linha, de amoração da igreja, de fidelidade do nosso Senhor. E eu peço as orações, por esse pobre bispo que agora é o administrador apostólico no lugar dele, indigno de suceder a domicílio, mas que vai tomar toda essa cruz difícil, mas que eu volto com as orações dele, no céu, com as orações de todos, com o apoio de todos, com as orações de Dom Roberto, com a proteção de Nossa Senhora, para nós conseguirmos manter essa tradição da igreja, união com o Santo Padre e o Padre, fidelidade a tudo que Nosso Senhor nos ensinou, e, dessa maneira, salvarmos a nossa alma e muitas outras almas que nós queremos levar para o Céu. E, dessa maneira, o Padre, fidelidade ao Céu. 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 Amém. 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 tesouro se oculta sobre os véus dessa joia bendita. Deus reserva no céu para quem morre na sua graça beber de sua taça o prêmio da visão, a paz do coração, a alegria que não há de findar jamais porque é infinita. Talvez seja a vossa dita. Dona Ensino Rangel colocou seu episcopado sobre a misericordiosa proteção daquela que nunca nos desampara em nossas necessidades e nos livra de todos os perigos a Santa Mãe de Deus. Identificando-se com os cristãos de todos os tempos na profissão da mesma fé apostólica, sua excelência Dona Ensino Rangel se refugia agora mais do que nunca debaixo da misericordiosa proteção da Santa Mãe de Deus. da Santa Mãe de Deus. A Santa Mãe de Deus. A Santa Mãe de Deus. A CIDADE NO BRASIL